e aí gente uma mistura aqui ó tá fazendo uma mistura aqui ó ajeita no abóia aqui um fingo acebolado ó tá vendo daqui a pouco chamar os brutos na capa picar uma cebola refogado aqui picar uma cebola chamar na capa olha aí a arvinha toda florada ó bonita descendo aí no no rio vamos tocando as onças vaca rua achar rua vaca rua trilha aqui ó olha como caiu bastante foi as árvores a nossa morada não vejo mais nada o carroça chapetel é bom dia boa tarde boa noite pra quem for assistir a noite agradecer a deus aí gente pela vida pela saúde por estar aqui na natureza contemplando a natureza criada na cor obrigado por Deus agradecer vocês pedir uma ajuda de vocês que se inscreve no canal compartilha assiste o vídeo do começo ao fim seja todos bem-vindos ao vídeo pesca raiz de barranco vamos ver se nós chamamos bruto na capa hoje né deus no comando bora lá o rio de coai o tempo tá meio nublado é uma mudada no tempo parece que vai dar chuva aí dia que tá sem chuva olha como que o rio tá baixo e apareceu até uma arinha aqui que nunca tinha aparecido pescando aqui gente com a minhoca linha 30 chumbadinha leve 25 gramas é tralha para a piauí opa o chapeteu já chamou um na capa aí não brinca em serviço não hein aí não brinca em serviço não olha o tamanho do bruto deus eo e quantos quilos 10 quilos aí vai ter aposto tá vamos embora lá e e aí e aí e descendo aí gente rio abaixo descendo aí já num ponto aí onde a lagoa a lagoa das águas do rio na boca de uma lagoa ali tem um ponto é bom a idéia é chamar um piauzão na capa, não sei não, esse piau tá ó, tá tendo muito lambari aqui tá a piscina das antas eita, já estava aqui agora há pouco, tava se divertindo aí, em rastro quanto é bicho aí, cateto, capivara, anta olha aí gente piscina dos bichos olha lá gente, olha o que que tava dando trabalho lá comeu a isca eu falei pro que pra eu pegar ele 2 a 0 2 com esse aí 2 a 0 não, peguei um também não deu pra filmar, invisível olha o outro piau quantos quilos? 4 quilos pegar mais pega mais você até vai soltar o bichinho aí pra crescer hum vamos pegar mais olha gente, aqui tem um bachadão aqui dentro desse brejo aqui tá feio de carrapato, viu muito carrapato tem uma vala aqui com água, ó nossa, meu Deus e a água tá balançando, viu segura que o bala se passou capivara aqui dentro, a água tá abalancando olha aí o lugar das ondas, hein a rua a água aqui com os aguaté, ó peixe aqui o que tem, que tá abalando tá pulando peixe aí, ó ó, você jogou aqui a água fez um redimune aí, onde você jogou? vai que já não pegou nessa isca? ó ó ó ó ó só ó ó ó Ó, tá puxando aqui, hein. Ó, broto É um broto que puxa aqui, viu Sai do enrosco, Itela Vamos ver a sua cara Ó Comendo a isca é piranha Ó, opa Ó aí Falei que era piranha, Chubaté Sem ver o peixe Olha o tamanho da amarelo Primeiro do dia É lindo, hein Vai pro óleo, broto Ainda bem que ela não pegou na linha Se não, tchau Quantos quilos? Quantos quilos É, gente Os piaus Deu umas duas puxadas de piaus Mas tá tendo muita piranha E ela vai roendo, roendo a isca Ó lá Olha Ó lá O chepetel chamou Piaus tem que deixar pra mim, rapaz É lambarinho Tá bem pedo? Eita E aí é bruto, hein É Ó lá E educa Chama na capa, chepetel Chama o óleo do enrosco Olha aí, ó Olha aí No filé do lambarinho É, aqui educa Olha aí, tamanhozão do piausão Ó Top delinho, hein Ah, aqui não O pior era meu, ó, mãe Não Quantos quilos? Dez quilos Chamou na capa, hein É, ó Dá pra engrossar o óleo, hein Eu vou lá que a minha vaga tá armada Daqui a pouco o peixe leva embora Eu não acho mais Três, quatro Quatro com esse aí? É Eita Colocamos o filé do lambarinho O chepetel pegou no filé do lambarinho, né chepetel? É Eu ponho a minhoca e comeu rápido Eu ponho o filé e puxou com ele Pra não cair Vai dar muita traína Vai dar muita traína Olha que planta bonita Cheio de bajo Bajo Flor É isso aí, gente Vai acompanhando o vídeo aí Passa lá no nosso O nosso rancho Dá uma olhada como é que tá lá Já tá indo pra Chegando a noite Mas não trouxe farolete Aqui que desbarrancou Aqui, ó O nosso rancho E aí gente, vamos molhar as plantas aqui, ó, pé de manga, jatobá, tão bonito. Os marimbones estão morando aqui ainda, né, cuidando do rancho, ó. Ó, uns quilos de água aí, só pra ter. 10 quilos. É o pé de jatobá, gente, que nós fez a muda, e pronto aí, lá de lá tem mais, virar aqui a câmera, ó, ó, esse aí já tá bem grande, né, pé de manga, coração de boi, colocamos o pote assim pra formiga não subir, gente, pra, senão elas cortam, corta tudo. Aí gente, aqui tem essas frutas aqui, ó, ela tem um cheiro muito forte, diz que é bom pra pescar com ela, pescar, diz que é bom pra pacu, eu esqueci o nome dela, aqui conheço por azedinha, azedona, gostosa, né, chapéu? É, tem um aroma, gente, muito forte, olha aqui a arvinha, ó, olha o tanto que tem verde, ó, comenta aí qual o nome de vocês conhece ela. É isso aí, gente, encerrando mais um vídeo aí, agradecer a Deus aí por nos proteger, livrar de tudo mal, de tudo perigo, graças a Deus foi boa a pescaria, né, chapéu? É, salveu o frito aí com um bruto, um piauzão, sou eu, puxa, é isso aí, fiquem todo com Deus, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo, se inscreve, compartilha e deixa o like.